Então um cara desse a gente tem que... É, assiste lá, porra. Um cara desse a gente tem que realmente fazer reverência, porque o cara jogou muito. É, é. E o canal Game Nervoso fortalece isso com a comunidade. Quer dizer, não são os meus highlights. São os highlights da comunidade. A gente quer revelar aqui quem é o melhor jogador de For Honor. E isso assim, o cara fala, ah, meu irmão, eu sou o melhor. Não, você foi o melhor naquela jogada. Então você vai subindo na ranqueada, vai encontrando outros jogadores. Talvez alguém seja melhor que você. Então provar que você é o melhor, isso é todo dia. Porque não existe o melhor jogador de For Honor indefinidamente. Existe o melhor jogador naquela ocasião. Essa é a minha opinião, né? Essa é a minha opinião. É, porque eu já joguei muito, cara. Eu já joguei muito, já torei muita gente aqui. Mas chegou uma hora que, caralho, mano, eu encontrei uns caras que eu falei, meu irmão, velho, eu pensei que eu sabia jogar For Honor, mas eu vi que não. Tem uns caras que tocam o terror, é sério. Entendeu? Tem uns caras que tocam o terror.